Olá, tudo bem? Estou passando aqui para reforçar o convite para a Semana de Inovação do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, promovido pelo Inova7, Laboratório de Inovação do Tribunal. Nessa semana, nós vamos ter três eventos muito interessantes. Na terça-feira, a gente vai ter uma visita ao Laboratório de Inovação da Universidade de Fortaleza e essa visita vai ser conduzida por dois professores e doutores lá da universidade. Na quarta-feira, nós vamos ter uma oficina de Design Thinking, em que os presentes vão poder vivenciar a abordagem utilizada pelo laboratório para a concepção de soluções inovadoras para problemas reais aqui do nosso tribunal. Lembrando que nessa oficina de Design Thinking, nós vamos ter uma premiação. As três equipes que apresentarem as soluções mais inovadoras receberão um smartphone topo de linha cada. Na quinta-feira, nós vamos ter uma nova oficina, em que nós vamos customizar o Consulta Cidadão. O Consulta Cidadão é a solução nacional da Justiça do Trabalho, que visa traduzir a linguagem jurídica para uma linguagem mais acessível à população. E nessa oficina, nós vamos trabalhar de forma conjunta nessa tradução para o nosso tribunal, de maneira a disponibilizar uma solução real para a população cearense. Então vem com a gente, se inscreve nos links que vão ser disponibilizados, porque a inovação vem de todos nós!